Olá pessoal, hoje a gente vai dar continuidade a nossa disciplina de bioquímica e hoje nós falaremos sobre a classificação dos carboidratos. Diz assim, a classificação com base no tamanho existente, três principais carboidratos, monossacarídeo, oligosacarídeo e polissacarídeo. A palavra sacarídeo é derivada do grego sacaron, significa açúcar. Então, nós temos aí, gente, sacarídeo, se a gente for traduzir aí, vai significar açúcar, por isso que a gente chama de monossacarídeo, disacarídeo e polissacarídeo. Então, nós temos aí a classificação dos carboidratos nessas três maneiras. Nós vamos ver cada uma. Monossacarídeo. Então, monossacarídeo significa que monossacarídeo constitui uma única unidade de polidroxiciadeído ou polidroxiacetona. São compostos que não podem ser hidrolisados. Hidrolisados é quebrados com água. Há formas mais simples, possui de três a nove átomos de carbono na cadeia. As trioses, três carbonos, gliceraldeído, dihidroxiacetona, esterificados ou um fosfato. São intermediários obrigatórios no gasto da glicose. Galactose, afrutose, por todas as células vivas. O fenômeno denominado de glicólise. Então, nós temos aí o monossacarídeo sendo uma molécula que a gente tem aí entre três e nove átomos de carbono. É por isso que a gente classifica. Então, quando a gente fala do monossacarídeo, são moléculas aí de açúcar, de modo geral, que vão ter entre três e nove carbonos. Correto? E aí, isso a gente vai chamar de monossacarídeo. E aí, nós temos exemplos aí. Então, por exemplo, a gente pode falar das trioses, que tem três carbonos. Tetrose, quatro. Pentose, cinco. Pentose, a gente pode citar aí dentro do nosso DNA. Nós temos aí o RNA e o nosso DNA. São as pentoses, gliceraldeído, certo? E diodroxiacetona. Então, nós temos exemplos aí de substâncias que são monossacarídeo e que são trioses, que tem três carbonos, que são essas que a gente citou, certo? Assim como tem também substâncias que podem chegar até nove carbonos. E aí, nesse processo todo, nós temos aí que o fenômeno é denominado glicólise. Glicólise seria a quebra da glicose. Então, a glicose é utilizada para a produção de energia. Ao pé da letra é produção de ATP. ATP, adenosina trifosfato. Então, nós precisamos de energia para realizar tarefas no nosso dia a dia. Então, nós precisamos de ATP, que é produzida a partir da quebra da glicose. Da glicose, que é chamado de glicólise. Então, glicólise, quebra da glicose, certo? E isso vai ser através dos monossacarídeos, dissacarídeos ou polissacarídeos que nós vamos ter guardado. Que a gente vai adquirir isso através da nossa alimentação. Então, é por isso que a nossa alimentação é fundamental. Nós precisamos nos alimentar para a gente produzir a energia necessária para a gente fazer as nossas atividades diárias. Então, a energia vem a partir da quebra dessas moléculas, que a gente falou que é chamada de açúcares. Então, é por isso que a gente chama de monossacarídeos. Então, lembrando, de 3 a 9. Aí, nós temos a tetrose. Eritrose participa do processo chamado das vias da pentose. Via das pentose aqui, é no processo de obtenção de energia, através, por exemplo, aqui na planta do ciclo de Calvin. Então, o ciclo de Calvin aqui, a gente tem nas plantas, na produção de ATP. Pentose 5, possui 5 ácidos de carbono, faz parte do elemento estrutural, ácido nucleico coenzino. Então, como eu falei para vocês, a ribose e a desoxiribose. Do RNA, a ribose. Do DNA, a dexose ribose. Desoxorribose. Então, todas as duas, tanto ribose como desoxiribose, tem 5 carbonos na sua constituição. Tá bom? E aí, nós temos também as exoses. Essas aqui são bem comuns. Que tem 6 átomos. Glicose, frutose, galactose. São açúcares simples, comuns em alimentos. São monossacarídeos mais importantes do ponto de vista energético. Então, a partir da glicose, da frutose e da galactose, nós temos essa molécula de 6 carbonos, que é importantíssima para o corpo. É a partir dessas moléculas aí, inicial e primordial, que a gente consegue, como eu falei anteriormente, produzir toda a nossa energia do corpo. Através da nossa dieta diária. Tá certo? Tem um trecho aqui da glicose que diz assim. Glicose, também denominada dextrose, é encontrada em frutas, milho, xarope de milho, mel e etc. É o produto principal, formado pela hidrólise de carboidratos, mais complexo na digestão. É a forma de açúcar encontrada na corrente sanguínea. É oxidada nas células como uma fonte de energia. É armazenada no fígado e no músculo, na forma de glicogênio. Sob condições normais, o sistema nervoso central pode usar a glicose como uma principal fonte de energia. Como a glicose não requer digestão, pode ser administrada via endovenosa a pacientes que não podem ingerir alimentos, sendo assim usada imediatamente pelas células. Como fonte de energia, desta forma, a glicose é o monossacarídeo mais importante, porque ela é formada essencialmente por circulação de carboidratos no sangue e a fonte glicídica primária de energia metabólica. Então, a glicose, gente, é importantíssima. Todo mundo já ouviu falar. Nós vamos obter glicose das mais diversas maneiras, nas frutas, no milho, no xarope, de origem animal, de origem vegetal. Principalmente de origem vegetal, a gente consegue obter glicose, mas com mais eficiência nos alimentos de origem vegetal. Porque, basicamente, a reserva de energia das plantas é o amido, que tem bastante glicose, é muito energético. Já os indivíduos, os animais, de modo geral, é o glicogênio. É mais lipídio, mas também tem. A partir do lipídio, eu posso quebrar e produzir glicose. Mas, a partir dos vegetais, a gente consegue ter a maior quantidade de glicose. E aí, nós temos aqui onde a gente consegue armazenar. Nós conseguimos armazenar no fígado, nos músculos. No fígado é a principal fonte. A gente consegue armazenar glicose na forma de glicogênio no fígado. Quando a gente precisa, a gente quebra esse glicogênio que está aqui e acaba utilizando, fazendo a nossa atividade. Correto? Nós podemos também armazenar no músculo. Nós temos aí, a gente sabe que o músculo é um dos principais quando a gente fala de movimentação. E quando a gente vai fazer qualquer processo de movimentação, nós precisamos dos músculos para fazer essa movimentação. E ele precisa de muita energia, porque o músculo trabalha muito. O movimento de contração e relaxamento que vai fazer o processo de deslocamento, de movimentação, ele demanda muita energia. Então, nós precisamos que também, nos movimentos muito rápidos, repetitivos, a gente precisa dessa glicose armazenada nos músculos, porque os músculos dependem disso para poder fazer e cumprir o seu papel de movimentação do corpo. Sob condições normais, o sistema nervoso central pode usar a glicose como fonte de energia. Nosso sistema nervoso, principalmente, ele absorve. A maior parte da energia do nosso sistema nervoso, o nosso sistema nervoso, ele consome. O sangue do nosso sistema nervoso, ele consome muita glicose. Então, basicamente, a maior parte da glicose é consumida por esses órgãos que trabalham tanto, e tem tanta funcionalidade. Nós temos também, gente, como a glicose não requer ingestão e pode ser administrada endovenosa, pacientes que não podem ingerir alimentos, sendo assim usados imediatamente pelas células na fonte de energia. Então, a pessoa que está enferma e não consegue fazer ingestão, você pode administrar a glicose direto na forma endovenosa, direto na veia, pula esse processo de absorção e as células passam, então, a usar essa glicose para as suas funcionalidades. Dessa forma, a glicose é monossacarídeo. Então, nesse caso aqui, é a monossacarídeo. A gente usa a glicose, que é considerada, a glicose, que é uma exose, ela é ainda monossacarídeo, porque ela tem seis carbonos, podendo chegar até nove carbonos. Como a gente falou, tem a glicose, a frutose e a galactose, que são açúcares, açúcares que são considerados açúcares simples, que a gente vai ver, que existe outros. Galactose, por exemplo, tem, além da glicose, tem a maltose, e tem a, além também da frutose, tem a sacarose. Então, nós temos outros exemplos de células que têm um número maior de carbono. Frutose é um isômero da glicose. Também pode ser denominada levoulose, ou açúcar da fruta. Então, a frutose aí pode ser considerada açúcar da fruta. A gente vê, geralmente, o açúcar que a gente obtém através das frutas. Galactose, não é encontrada na forma livre da natureza, mas é produzida a partir da lactose, açúcar do leite, pela hidrólise do processo digestivo. É um isômero óptico, glicose formada formada nas glândulas mamárias a partir da glicose. Então, a gente consegue transformar a lactose, a gente consegue transformar a partir da galactose. Então, a galactose, ela é essencial, e a partir da galactose, a gente produz lactose. E aqui a gente consegue, não consegue encontrar na sua forma livre. Só depois que entra no metabolismo do ser humano, através das glândulas, e aí a gente consegue, então, produzir, sintetizar. Tudo bem? Então, pessoal, a aula vai ficando por aqui. Até mais!